TV 4K, 60 polegadas e Playstation 5 para presidiário. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu estudei agora. É esse o estudo que está sendo feito, né? E, aliás, boa parte disso já está sendo encaminhado pelo governo do Rio de Janeiro, o governo do estado, para enviar para o complexo de Bangu, inclusive com óculos de realidade virtual. Olha, o pessoal fica tirando sarro, né? Fala, pô, quem você é gamer e tal? Cadê aí o nosso bolsa Playstation 5 que não saiu até agora, que está muito caro, que não sei o quê? Pois é, bolsa Playstation 5 finalmente saiu, só que deve sair para presidiário do complexo de Bangu. Então, se você quiser ter esta bolsa, basta você ser preso. Gente, eu sei que eu não sou um representante do estado do Rio de Janeiro, mas eu não poderia deixar de comentar esse absurdo, né? Eu realmente não gostaria de ver o meu dinheiro sendo enviado para você pagar Playstation 5 para presidiário com FIFA 2023 ainda, hein? Que coisa boa, mas... Trabalho que é bom, nada. Mesmo porque, às vezes, as esquerdas ficam com o discurso, né? De que a gente não pode escravizar os presos e não sei o quê, não sei o que lá, que o trabalho... Pena de trabalho forçado é vedado por lei. Sim, pena de trabalho forçado é vedado por lei. Ninguém pode ser punido com trabalho forçado, ou seja, o Código Penal não pode prever pena de trabalho forçado, mas o presidiário pode trabalhar no presídio. Inclusive, há presídios em que os presos trabalham e utilizam isso com abatimento de pena. E também há presídios em que os presidiários estudam e também usam isso para abatimento de pena, que é um instrumento que eu acho absolutamente legítimo. Há experiências, inclusive, de presídios em parceria com a iniciativa privada, em que rebelião é quase zero. No Brasil, hein? No Brasil. Rebelião é quase zero. O sujeito, muitas vezes, tem uma empresa em que ele trabalha dentro do presídio. Muitas vezes, ele já sai contratado por essa empresa que treinou ele dentro do presídio. Ou seja, diminuir a incidência, ressocialização, se dá por meio do trabalho e do estudo. E não desse tipo de porcaria de você querer soltar o sujeito a qualquer custo, principalmente o curso da Sociedade da Vítima do Crime, ou você ficar mandando o PlayStation 5 com o FIFA 2023 para presidiar. Isso tudo é uma bosta! Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal para receber as notificações, clicar aí no sininho, você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, comparecer também ao nosso congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo, que vai acontecer ali no Obelisco. Nós vamos passar gratuitamente o nosso documentário sobre a Revolução de 1932, que hoje só quem tem acesso é quem está no Clube MBL ou quem paga para assistir no YouTube. Você vai poder assistir gratuitamente. O evento é gratuito e vai haver um desfile ali da Polícia Militar também, antes do nosso evento acontecer, e com os painéis lá com todos os membros do Movimento Brasil Livre. Mas, gente, vamos lá. Tem um projeto, acho que é chamado Cultura, o Espaço Maker, lá aí no governo do estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus, eu não sou pagador de imposto no Rio de Janeiro. Para pagar isso daí, eu já pago muito absurdo. Gente, cidadão do Rio de Janeiro. Eu sei, porque depois vem deputado estadual, deputado federal, ou o próprio governador do Rio, vem me dar porrada aqui. Ah, o cara de outro estado quer vir opinar, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, porque a gente está no mesmo país. Eu sou brasileiro, assim como qualquer carioca, como qualquer fluminense. E um outro ponto é que, assim, é um absurdo. Veja a quantidade de vídeos do canal em que eu critico coisas fora do estado, da cidade ou do interior de São Paulo. Primeiro, que é inviável ficar sabendo de tudo em todos os estados, em todas as cidades. Mas isso aqui é muito aberrante, né? Então, é tão grotesco que até a Globo, né? Que tem muitos comentaristas que tem um viés mais abolicionista, né? Que tem uma crítica ao tal do encarceramento em massa, né? Como se o Brasil, proporcionalmente, estivesse no top 10 dos países que mais prendem o que é mentira, né? Na verdade, eles estão falando de números absolutos, mas números absolutos não significam nada, né? Porque a gente, obviamente, vai ter mais gente presa do que o Chile, do que a Dinamarca, do que a Noruega, do que a Suécia. É porque nós somos muito maiores, né? Do que esses países, porque nós temos muito mais habitantes. Tanto que usando esses números absolutos, como se aqui fosse o terror das prisões. Mas em números proporcionais, o Brasil tá aí, na média, aí tranquilo, em relação a outros países. Pra além disso, né? Pra além disso. Na maior parte dos crimes, sequer você chega no autor. Eu não tô nem falando, primeiro, do sujeito que é processado, que tem uma denúncia apresentada, tá? Eu não tô falando disso. Eu não tô falando nem do sujeito que foi condenado. Eu não tô falando disso. Eu não tô nem falando do sujeito que foi condenado e foi pra cadeia. Eu não tô nem falando disso. Eu tô falando de uma etapa anterior. Eu tô falando de identificar, antes do processo penal, quem cometeu o crime. Aqui no estado de São Paulo, que é um estado, assim, que tem os melhores índices de resolução de crimes, tá? Aqui, e não é culpa da polícia, não. É culpa do modelo legal que eles são obrigados a cumprir. A resolução de crimes, meus amigos, a resolução de crimes, ela é... Mais de 90% dos crimes, a gente não sabe quem cometeu. Mais de 90% dos crimes, a gente não sabe quem cometeu. E pega 10%. Desses 10%, imagina, eu não tenho esse número, eu não tenho esse dado, portanto eu não vou ser leviano. Mas é óbvio, é óbvio que desses 10% em que se descobre quem é o autor, nem todo autor que é investigado ali, que chega a ser a conclusão na polícia de que o sujeito de fato tem indícios de materialidade, ou seja, de que o crime foi cometido e de autoria, ou seja, de que foi aquele sujeito que cometeu o crime, nem todo inquérito que chega a essa conclusão vira denúncia. Nem toda denúncia é acatada pelo juiz, que já tem esse ponto. E nem todo processo penal acaba na condenação do réu, mesmo que o réu seja culpado. E pra além disso, mesmo quando o sujeito é condenado, né, e transita em julgado, ou seja, ele esgotou todos os seus recursos, nem sempre o sujeito é preso. Por isso que tem um monte de mandados de prisão aí que você não encontra o cara. Então, assim, faz essa peneira, 90%, nem na fase preliminar é descoberta. Aí você vai chegar na fase do processo, aí chega na fase da denúncia, chega na fase da condenação, desgotamento de recursos, do mandado de prisão. Assim, muito facilmente a gente chega num número, assim, de menos de 5% de cometimento de crime, que vai resultar de fato em cadeia. E aí essa galera vem falar em encarceramento em massa, a maior parte do bandido está solto, não está preso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou ler a listinha aqui pra vocês do que que está estudado ou vai ser enviado ali pelo governo do Rio de Janeiro pra Bangu. TVs 4K de até 60 polegadas, laptops, câmeras fotográficas de última geração. Eu imagino, assim, que nós devemos ter fotógrafos muito apelidosos dentro dos presídios, né? Você que trabalha com fotografia, você que trabalha com filme. Caneta 3D, nós devemos também ter artistas maravilhosos. Olha, tem uma irmã que é artista plástica. Aliás, todas as minhas três irmãs mais velhas são competentíssimas, muito bem sucedidas na iniciativa privada. O único fracassado sou eu, que virou polícia. Brincadeira, gente. Mas caneta 3D, impressora multifuncional laser. Gente, o Congresso Nacional não tem isso. O Palácio do Planalto não tem isso. O Lula, presidente da República, ele não tem uma impressora multifuncional laser com Wi-Fi, né? Videogame PlayStation 5 com FIFA 23. Gente, pelo amor de Deus. Você, cidadão carioca, se você não se indigna com o governo do estado mandando TV 4K 60 polegadas, caneta 3D, óculos de realidade virtual e PlayStation 5 com FIFA 2023, meu amigo, você já perdeu a sua alma. Se você não fica indignado com o absurdo desse seu dinheiro sendo utilizado para pagar entretenimento de bandido, desista. Não saia da cama. Não vá trabalhar. Ou saia do país. Fuja pela fronteira. Se não tem dinheiro, fuja a pé. Porque se você não se indigna com um negócio bizarro desses, meu amigo, desculpa. Algo já morreu dentro de você. Isso é um absurdo completo e total. É um escárnio. Pelo amor de Deus, gente, como que você aceita um negócio desse? E vou dizer mais. Mais. Eu conheço orçamento público porque eu estudo. Diferente da maior parte dos deputados que votam projeto sem ler. 94, 95% dos gastos públicos são obrigatórios. Ou seja, o presidente da república precisa obrigatoriamente mandar a maior parte do orçamento para a Previdência. Ah, não fizeram reforma. Pois é, ainda assim a Previdência é o maior gasto. A gente não está preparado para o envelhecimento do país que já está acontecendo, tá? A gente é mais jovem do que o Japão e a gente já gasta mais com Previdência do que o Japão. O Japão já está tendo problemas gravíssimos com Previdência. Quando a gente envelhecer, esse negócio vai ser uma bomba, tanto na saúde como na Previdência. Não estamos preparados para isso e não tem ninguém pensando nisso. Segundo ponto. Ah, lá vem o que endemonizar a funcionalização do público. Não é nada disso. Gente, eu sigo o ciência. Eu sigo o que ciência, nesse caso ciência econômica. O Banco Mundial, ele chegou à conclusão de um estudo muito robusto e muito respeitado de que o Brasil, ele não tem muitos servidores públicos. Se de fato, falo que são servidores, eu vejo principalmente na área da saúde, né? Depois, eu diria, na segurança, depois na educação e aí assistência social, fiscalização e controle, a gente vai para outras áreas. Qual que é a conclusão do estudo do Banco Mundial? A gente gasta muito com funcionário público, não porque a gente tem muito, mas porque a gente tem uma elite de funcionários no público e aqui eu vou incluir os agentes políticos. Segundo a nossa lei, o que é um agente político? Não só os políticos, né? Eu, senadores, o presidente da república, governadores, prefeitos, vereadores, mas também membros e principalmente membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário. Juízes, desembargadores, promotores, ministros, procuradores, estes, a elite. Por isso que eu bato tanto na elite do funcionalismo. A minha luta não é contra funcionário público não, mesmo porque no final das contas eu sou funcionário público. Eu poderia estar na iniciativa privada, tenho meus royalties dos livros que eu já lancei, tenho, poderia estar fora dando consultoria política, poderia, pô, se eu não estivesse na política já teria terminado a faculdade, que eu estou no finzinho agora, mas enfim, se eu não trancasse a cada eleição, inclusive nas eleições municipais que eu não disputo para ajudar os meus amigos a se elegerem, para ajudar quem está na tencheira junto comigo a se eleger, eu já estava formado, eu tinha tirado a OAB, eu já estava advogando, dando consultoria política, dando consultoria jurídica, enfim, ganhando dinheiro, né? Mais dinheiro do que eu posso ganhar sendo um político honesto, né? E doando, inclusive, aumento de salário, como eu me comprometi e como todos os meses eu tenho doado, já que votei contra o aumento de salário da última vez, estou sendo o único parlamentar que doa o aumento de salário, porque teve uma galerinha que votou contra, né? Mas vai ver se essa galerinha que votou contra está abrindo mão do aumento, né? Mas beleza, esse é outro assunto também. 95% do orçamento público, então é engessado. Agora imagina que você tem o poder de decisão sobre 5% do orçamento, e desses 5% do orçamento você escolhe, uma das suas prioridades é mandar Playstation 5 com FIFA 23 para presidiário. Aí, meus amigos, é sinceramente assim, é a vontade, porque na vida privada eu tenho um linguajar muito diferente do que eu tenho na vida pública, porque eu sei o peso do meu cargo, né? Eu sei o decoro do meu cargo, mas assim, dá muita vontade de falar como eu falaria sobre esse assunto numa linha de bar. Vamos parar pra pensar um pouquinho? A maior parte dos brasileiros ganha menos de um salário mínimo, menos de mil reais. Esse cara é o cara que mais paga imposto, mais paga tributo, porque os nossos tributos estão concentrados no consumo e proporcionalmente quem mais consome o seu salário, aliás, quem consome todo o seu salário, porque não sobra nada, é o mais pobre. Estão pegando dinheiro desse cara, do cara mais pobre do país, claro que estão pegando de todos, mas mais do cara mais pobre do país, pra comprar o Playstation 5 com o FIFA 23 para presidiário, hein? Isso não dá um ódio monumental, colossal? Se não dá, meus amigos, se não dá, sinto dizer que você acompanhando o meu canal, pare de me acompanhar, porque você já não tem mais esperança nenhuma, nem no ser humano, nem na política. E ontem, meses depois das trocas de documentos na CEAP, sobre a liberação dos materiais para o projeto, houve uma retificação na lista. E o próprio subsecretário de gestão operacional voltou atrás, se opondo ao ingresso de equipamentos que possibilitam captação de imagens e acesso à rede de internet e, consequentemente, as redes sociais. Mais de 50 itens foram retirados da listagem, como, por exemplo, câmeras fotográficas profissionais, canetas digitais, notebooks e o videogame também foi proibido de entrar. Mas itens como Smart TV de 60 polegadas, óculos de realidade virtual e computadores novinhos seguem na lista. Música 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 Música